O Tabernáculo Brana Como é maravilhoso cumprimentar os meus amigos. Eu gosto de estar unido a vocês no mundo todo, todos os domingos, ouvindo o mesmo sermão ao mesmo tempo. Que Deus abençoe os meus amigos na Rússia, na Guiné Equatorial, na República Democrática do Congo e na China Continental, onde quer que estejam. Que o Espírito Santo envie o seu anjo para confortar a cada um de vocês. De Jeffersonville, Indiana e do Tabernáculo Brana, no dia 6 de julho de 2024. Aqui está o servo de Deus, o irmão Joseph Brana. Querida noiva, vontade perfeita. O dia está avançado e a vinda do Senhor está próxima. A porta está se fechando e o tempo está se esgotando, se é que já não se esgotou. É tarde demais para ficar divagando, para ser como uma cana agitada pelo vento, para ter coceira nos ouvidos. É hora de tomar uma decisão clara. O que eu devo fazer para ser a noiva dele? Será que Deus muda a sua forma de pensar a respeito de sua palavra? Nunca! Então, nós devemos nos esforçarmos diariamente, de todo o nosso coração e alma, para estarmos na vontade perfeita dele. Devemos nos submetermos à sua vontade e à sua palavra. Nunca questioná-la, apenas crermos nela e aceitá-la. Não tentem encontrar uma maneira de contorná-la, apenas aceitem-na do jeito que ela é. O profeta nos diz nessa mensagem que todo o seu propósito é nos mostrar que Deus precisa cumprir a sua palavra para continuar sendo Deus. Mas muitos querem contorná-la e buscar outro caminho. Quando eles fazem isso, acabam seguindo em frente e Deus os abençoa, mas eles estão trabalhando em sua vontade permissiva e não em sua divina vontade perfeita. O profeta nos leva de volta a palavra e nos dá exemplos para observarmos e estudarmos e nos lembra que Deus não muda a sua forma de pensar ou o seu caminho. Ele é Deus e não muda. Agora, nós notamos que esses dois eram homens espirituais. Ambos eram profetas. Ambos foram chamados. E Moisés, no cumprimento do seu dever, com uma revigorante coluna de fogo diante dele todos os dias, o Espírito de Deus sobre ele, no cumprimento do dever. Aqui vem outro servo de Deus, chamado por Deus, ordenado por Deus, um profeta a quem a palavra de Deus vem. Aqui está a linha de perigo. Ninguém poderia contestar o fato de aquele homem ser de Deus, de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus falou com ele e que ele era profeta. Senhor, quão parecido é isso? Como é que eu posso saber quando ambos eram profetas? Ambos são homens cheios do Espírito, chamados por Deus, ordenados por Deus, profetas de Deus, a quem a palavra de Deus vem. Ambos dizem que o Espírito Santo os está guiando. Vamos ler e estudar com muita atenção algumas citações sobre o que o sétimo anjo mensageiro de Deus diz. Queremos o que ele diz, não o que a igreja diz, o que o Dr. Jones diz, ou o que outra pessoa diz. Nós queremos o que o assim diz o Senhor, diz através do seu profeta. Moisés, sendo um profeta ordenado com a palavra do Senhor, vindicado que foi escolhido para ser o líder deles da hora, e que Abraão havia prometido todas essas coisas, ninguém poderia tomar o lugar de Moisés. Não importava quantos corés se levantassem, nem quantos datãs, era Moisés que Deus havia chamado, independente disso. Moisés era aquele que Deus escolheu para liderar o povo. Outros homens se levantaram e disseram que eram ungidos, homens cheios do Espírito Santo também. Deus os chamou para liderarem também, mas Moisés era o líder da vontade perfeita de Deus, original para liderá-los. Mas, se o povo não andar em sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva, em que ele permitirá que você ande. Note, ele permite isso, muito bem, mas em sua vontade perfeita, ele fará com que isso se realize para a sua glória. Agora, se você quiser... Ninguém quer estar na vontade permissiva de Deus, a verdadeira noiva quer estar em sua vontade perfeita o tempo todo, não importa o custo. Há muitas discordâncias, pensamentos, confusão, opiniões sobre a importância de tocar as fitas. Todos nós sabemos que essa é a questão que separa os crentes da mensagem hoje em dia. Sabemos que a noiva deve e será unida. Essa é a palavra. Há homens cheios do Espírito e chamados por Deus na igreja hoje em dia. Eles são homens ungidos de Deus, chamados para pregarem essa mensagem. Mas, simplesmente, não há nenhum deles com o qual todos possamos concordar. Como é que eles podem ser aqueles aos quais cabe unir a noiva? Será que nós podemos nos unirmos ao redor do ministério deles? Na verdade, eles são chamados para liderarem o rebanho deles, mas liderá-los de volta ao plano original de Deus. Se eles não estiverem te ensinando que a voz nas fitas é a que você deve seguir e deve crer que é a voz mais importante que você deve ouvir, eles estão simplesmente na vontade permissiva de Deus. Se eles te dizem que essa é a voz mais importante e realmente crêem nisso, então, como eles não apertam o play toda vez que vocês estão juntos? Se você quer ter certeza, certeza de que está na vontade perfeita de Deus, só existe uma forma que é certeza. É ouvir a voz vindicada de Deus nas fitas. Quando menos te esperam, uma fita cai na casa deles. Isso basta, então. Se ele é uma ovelha, ele vem logo com isso. Se é um bode, ele chuta a fita para fora. Eu tenho que ter certeza. Eu posso, eu não vou correr o menor risco com o meu destino eterno. Eu sei que a voz nas fitas é a voz de Deus para a noiva. Eu sei que ela não comete erros. Eu sei que ela foi vindicada pela coluna de fogo. Eu sei que é a voz que Deus escolheu para liderar a noiva dele. Eu sei que essa voz é a única voz que pode e vai unir a noiva. Eu sei que será essa voz que eu ouvirei dizer, Eis o Cordeiro de Deus. Eu devo apertar o play e ouvir esta voz. Você está convidado a se juntar a nós neste domingo, às 12 horas, no horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos. Será que Deus muda sua forma de pensar a respeito de sua palavra? De 18 de abril de 1965. Irmão Joseph Brana. Nós começaremos a mensagem no parágrafo 61. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem. Em Êxodos, capítulo 19, números, capítulo 22, versículo 31. São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Lucas, capítulo 17, versículo 30. E Apocalipse, capítulo 17. Até a próxima vez. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês e shalom. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado.